Senhor, com a bandeira, ele veio explicar A ele veio explicar Também acompanhava ele Também ajuda a nós cantar Também ajuda a nós cantar Também acompanhava ele A sua casa E a sua casa E a sua casa E a sua casa Ao ar de eles Vai dar a loja Pois quem ajuda ao Santo Rei Vai dar a bênção e vai ganhar Vai dar a loja Muita bênção Ele vai ganhar Abençoai o seu trabalho Masальной São Paulo Ele chegará Amém. Amém. Amém.